Em Teoflotone, a polícia militar registrou o segundo homicídio na cidade em 24 horas. A quarta morte por assassinato em menos de um mês. No bairro Funcionários, um ex-policial penal foi morto por disparos de arma de fogo. A princípio, para a PM, o crime de hoje não tem relação com a morte do ex-cabo da corporação Alan Tomich. O carro da vítima ficou parado com o motor ligado na porta da garagem. O motorista ficou caído no portão. Dentro do veículo, os pertences dos passageiros. O ex-policial penal Wesley Fernandes da Silva foi assassinado a tiros quando saía de casa. De acordo com informações, a vítima saía de casa acompanhada da mulher e dos filhos. A mulher ia para o trabalho, os filhos para a escola. No momento em que o Wesley Fernandes Silva, ex-policial penal, desembarcou do veículo para poder fechar o portão, ele foi atacado a tiros por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Em seguida, os bandidos fugiram. A PM fez levantamentos no local para identificar a motivação do crime. Percebe-se que existem muitos estojos espalhados aqui pela rua, né? O que leva a crer que realmente foram realizados diversos disparos contra a vítima. Wesley Fernandes estava desligado da polícia penal há cinco anos. Trabalhava como segurança de um supermercado. A PM vai pesquisar se o crime tem ligações com o trabalho da vítima. Procede essa informação também, né? Nós não temos informações em relação à motivação de não estar mais trabalhando o sistema, mas atualmente, ao que tudo indica, ele era funcionário de um estabelecimento comercial. Equipes da polícia penal estiveram no local do crime. Ninguém quis gravar sobre o ocorrido. A Delegacia de Homicídios acompanhou o trabalho da perícia. A delegada que vai investigar o homicídio diz ser precoce falar sobre motivações e suspeitos. Nós tivemos aqui informações de que dois indivíduos teriam se aproximado aqui da residência dessa vítima e ocasião em que alvejaram essa vítima com vários disparos de arma de fogo. É um horário bem próximo, né? O horário do almoço, coincidentemente com um horário similar ao fato do que aconteceu ontem. Então, agora a gente veio ao local e, a partir de agora, vamos fazer os levantamentos. Talvez até mesmo para prender os autores. Esse foi o quarto crime contra a vida em menos de um mês em Teoflotone. A polícia avalia o comportamento dos criminosos para dar uma resposta, diz a policial. As forças de segurança, inteligência e policial estão verificando a situação porque realmente não é comum, né? Teoflotone é uma cidade pacata. Então, nós estamos analisando, verificando as informações para ver se algum crime tem relação com outro e o mais breve possível tentar prender esses autores.